Salve rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Um ótimo almoço nesse domingo, tá? Porque daqui a pouco começa a live do jogo, pra gente fazer todo o pré-jogo de Atlético e Vitória e daqui a pouco a tensão começa, porque nos últimos jogos é isso que o Atlético vem oferecendo pra gente. Muita tensão, muita irritação e todos os sentimentos que vocês forem escrever aqui embaixo, porque não tá fácil essa fase, né cara? São oito jogos assim, que o Atlético conseguiu só uma vitória e era pra ser diferente, velho. Era pra ser diferente, se tu pega Danúbio Ameliano, vou até botar uma derrota contra o Fortaleza, mas Danúbio Ameliano, eram duas vitórias. Aí você pega pelo menos dois jogos contra o Flamengo Botafogo e Corinthians, mas duas vitórias. Se a gente, assim, tivesse tropeçado contra o Fortaleza, contra, sei lá, bota Flamengo e contra agora o Cruzeiro, mesmo assim, a gente era pra estar numa temporada muito tranquila. Era pra gente estar num momento muito de boa. Esse time entregou os jogos que não dava pra entregar, esse time perdeu pontos que não dava pra perder, esse time, assim, nos decepciona cada jogo. Mas ao mesmo tempo que esse time nos decepciona, eu não consigo ter uma visão completamente pessimista. Porque eu acho que esse time tem momentos de bom futebol. Porque eu acho que esse time tem bons talentos. Porque eu acho que esse time tem boas situações pra entregar. Não é um time frágil que tá dando a cara a tapa e apanhando, apanhando, apanhando. É um time que luta, 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 mas chega um momento que toma um soco, ele cai e desmonta. Ele não consegue voltar. Só que agora é mais um recomeço, né? Porque eu acho que o jogo contra o Cruzeiro ainda tava muito naquela temática, cuca, num cenário pesado ali, por tudo que aconteceu nessa ida do ex-treinador. Mas agora eu acho que com o Vitória, esse papo de cuca já deu. Eu acho que agora com o Vitória é o real recomeço, mais um recomeço na temporada do Atlético. E eu gosto muito desse conceito de folha em branco, né? Que o Atlético pode preencher ali de uma nova maneira sobre absolutamente tudo. Sobre a maneira de jogar, sobre a maneira de se comportar, sobre os resultados, sobre como quer escrever a história desse centenário. O centenário do Atlético até agora, com certeza, é um centenário muito decepcionante. Em todos os sentidos. Pelas derrotas vexaminosas, pela falta de resultado, pela falta de reforço, pela falta de certezas. Isso aí eu não tenho dúvida. Mas, cara, quem vivenciou 19 e 18, eu acho que tem esperança aqui que a virada de chave pode acontecer a qualquer momento. E eu nem gosto mais de falar nesse termo virada de chave. Eu não aguento mais falar nesse termo virada de chave. Mas 18, cara, quem diria que o Atlético seria aquele time afundado na zona de rebaixamento e alcançaria uma reação terminando como campeão da América? Terminando a parte de cima do Campeonato Brasileiro? Em 2019 é a mesma coisa. Depois da gente tomar aquela porrada pro Boca, depois da gente estar na meiuca ali do Campeonato Brasileiro, a gente consegue reagir, ganha a Copa do Brasil, termina entre os cinco melhores do Campeonato Brasileiro. Em 2021 também, cara, que foi uma temporada grande do Atlético, batendo final de Copa do Brasil, batendo final de Sul-Americana, a gente é eliminado pro Cascavel, com sei lá quantos jogadores com Covid e o time tem força pra reagir. Aí você vai, pô, pensa em 2022 também, que foi uma temporada de destaque, que a gente toma 5x0 do The Strongs e tem força pra reagir. Então, assim, não significa que a gente vai ter força pra reagir em todas as temporadas. Mas em todas as temporadas recentes de destaque do Atlético, essa necessidade de reação, ela foi muito grande e o clube, de alguma maneira, conseguiu reagir. E nessa reconstrução, nessa reação, nesse rebuilding, né, como se fala muito nos esportes americanos, eu gosto muito que é uma reconstrução made in Atlético, podemos dizer assim. Pelo menos até agora é uma reconstrução muito com a cara do Atlético. Porque o Atlético de 2024, o Atlético do Centenário, ele em algum momento tentou ter a cara do Cuca. O Atlético do Centenário em algum momento tentou ter a cara do Osório. Só que não adianta. O Atlético pode querer ter a cara do Cuca, do Osório, do Filipão. O Atlético tem identidade própria. O Atlético, ele é um clube de identidade própria. Não é à toa que depois de pagar o maior salário da história do clube para um treinador, a gente vê o senhor do clube falando sobre o profissional que quer trabalhar aqui, o profissional que reconhece o valor do elenco, o profissional que reconhece o valor do projeto. O Atlético, ele é um clube muito único, muito específico, muito peculiar do futebol brasileiro. Quem está no Atlético tem que apostar em desenvolvimento de jogador. Quem está no Atlético tem que saber que vai competir com menos. Quem está no Atlético tem que saber que é um clube que em muitos momentos vai fazer economia boa. Mas um clube que quer competir por muito. E um clube que conseguiu competir com as suas forças, com a força do projeto, com a solidez de um clube que, pelo menos durante muito tempo, trabalhou para estar onde conseguiu chegar durante várias temporadas. Recuperar esse espírito de Atlético é o que a gente precisa fazer para os próximos jogos. Eu não sei se vai ser a partir do Fernandinho, do Thiago Heleno, do Pablo, do Nicão, que são líderes desse elenco. Eu não sei se vai ser através do trabalho do Juca. Eu não sei se vai ser através dos jovens jogadores. Mas voltar a ser Atlético é o mais importante nesse momento. Voltar a ter uma identidade, tanto em relação à formação do time, quanto na maneira de jogar. Ser um futebol ofensivo, ser um futebol agressivo. Podendo ser, em alguns momentos, reativo sim, mas sempre tentando buscar a vitória. Da maneira que for. E, paralelamente, é isso com o time jovem, com o treinador jovem, com gente que quer crescer, com gente que sabe que, botando o Atlético numa posição de destaque, naturalmente, eles também vão para uma posição de destaque. O Atlético é isso. É quem quer crescer. É quem quer estar no topo. É quem tem que estar junto para isso, né? É um clube que eu acho que a união é muito importante. Porque, volto a dizer, o Atlético tem menos que o Palmeiras. O Atlético tem menos que o Flamengo. O Atlético tem menos que o Atlético Mineiro. Tem menos que o Botafogo, hoje, por todo o aporte financeiro do John Textor. Tem menos que vários clubes. Mas ter menos nunca foi desculpa para o Atlético. Ter menos nunca foi muleta para o Atlético. Então, assim, que os jogadores, antes de entrar em campo contra o Vitória, consigam se unir. E, cara, assim, o time que vai entrar em campo com o Léo Link, Léo Godoy, Kaique, Thiago, Esquivel, Gabriel, Fernandinho, Cristian Zapele, Julimar e o Pablo, ele tem alguns jogadores que eu estou muito desconfiado, tá? Eu não consigo confiar mais no Kaique Rocha. Eu não consigo confiar mais no Pablo. Eu tenho muitas dúvidas sobre o Gabriel. Eu não vou negar em relação a isso. Mas, lá no fundo, voltar a ver um time jovem, com potencial, com cara de Atlético, me anima. Um time com Esquivel, um time com o Zapele, um time com o Cristian, um time com o próprio Julimar, que vem numa fase muito boa. A expectativa de algum momento é a entrada do Kaique, a expectativa de algum momento é a entrada do Emerson. Eu sei que não era o time ideal que a gente imaginava para o Centenário. Mas é um frescor importante. Até mesmo em um momento que o torcedor questiona o atual time do Atlético, eu acho que esse frescor é importante. Dar uma renovada, dar uma, assim, mexida nos cenários ali. Começar a deixar alguns jogadores desconfortáveis. Deixar o Alex Santana desconfortável por não ter sido relacionado. Deixar o Eric desconfortável por estar indo para o banco, sabe? O próprio Pablo, em algum momento ali, precisa ter um pouquinho mais de cobrança. Tia Releno, Fernandinho. Assim, a gente quer lideranças para ajudar os mais jovens. A gente não quer liderança para eles sentarem no sofá e ficarem acomodados. Ninguém pode estar acomodado hoje no Atlético. Os mais velhos precisam assumir responsabilidade. Os mais velhos precisam chamar a responsabilidade no momento difícil. aguentar a pressão, aguentar a pressão da torcida, aguentar a pressão pela falta dos resultados. E os mais jovens, volto a dizer, trazendo esse frescor. Então, quando o Atlético entrar em campo, eu vou estar torcendo muito para as coisas darem certo. Eu vou estar torcendo muito para as coisas darem certo, para a Cristian e a Zappelli se entenderem. E se é a dupla de meios que a gente espera desde o começo da temporada, criativos, dinâmicos. Eu vou torcer muito para o Julimar continuar essa boa fase desse ponto incisivo, que vai para cima, muito forte fisicamente, que sabe jogar em profundidade. Eu vou torcer para o Esquivel continuar sendo esse lateral influente na construção de jogadas. Já são quatro participações em gol nesse primeiro momento de Campeonato Brasileiro. Disparado lateral que tem mais influência ofensiva nesse início de competição e vem jogando muito bem. Torcer para as lideranças, para o Fernandinho, para o Pablo, para o Thiago, para o Gabriel fazerem boas partidas, para o Léo Godoy finalmente deslanchar. Mesmo o nosso pior momento, mesmo o nosso momento mais desgastado e desgastante da temporada, eu vejo um atleta que pode entrar em campo contra o Vitória e pode fazer acontecer. Eu acho que nesse momento não vale a pena ficar usando o termo chimasso, ter um bom elenco ou ter um mau elenco. Eu acho que tem condição e tem material humano para isso. Eu tive até uma conversa com o torcedor. Eu vou trazer esse papo aqui para vocês. O Alexandre... Não sei nem se ele quer que eu fale o nome dele. Alexandre Madaloso, um negócio assim. Eu estava trocando ideia com o Alexandre. O Alexandre é... O cara é legal, velho. O cara é bem legal. Só que ele tem aquela visão, né? O que a maioria do torcedor do Atlético tem hoje. De... Puta, esse elenco é descompromissado. Esse elenco não quer nada com nada. A aparelhinha está derrubando tudo e todos. Mas eu volto a dizer. E isso é uma espécie de defesa por tudo que eu já comentei aqui. Eu acho que ao longo do ano, a gente viu mais trabalhos ruins de treinadores do que um jogo ruim dos jogadores. A gente viu jogo ruim de muita gente. Só que eu acho que isso é muito mais influência de um trabalho insuficiente do Cuca, do Osório e por aí vai, do que realmente dos jogadores serem ruins. Porque é... Principal mulher, até. É uma desculpa muito simples. Ah, o jogador é ruim. Eu já vim aqui chamar, por exemplo, o Julimar de ruim. O Julimar dos últimos jogos é ruim? Eu já vim aqui te falar que o Coelho estava mal e que ele não podia jogar mais pelo Atlético. O Coelho nos últimos jogos estava ruim? Talvez a gente precise mais. Eu concordo. O mercado diz que a gente precisa de mais. Mas volto a dizer. A gente precisa tomar vergonha na cara e querer tirar o melhor dos nossos jogadores. Enquanto isso não acontece, vai ser difícil. E acho que talvez o Juca possa ser esse cara de tentar tirar o melhor dos jogadores. E a partir do momento que tem alguém ali tentando tirar o melhor dos jogadores, eu acho que esse Atlético tem da onde te entregar mais. Eu acho que esse Atlético tem da onde sair de um jogo nota 6, nota 5,5, que eu defiro hoje, para um jogo nota 7, nota 8. O Atlético tem teto. Por isso que eu incentivo tanto esses treinadores buscarem tirar mais do elenco do Atlético. Volto a dizer. Reforços são necessários e reforços vão ajudar até tirar mais desse elenco do Atlético. Mas mais do que isso. É um elenco que quer padrão de jogo. É um elenco que suplica por mais orientação. É um elenco que suplica por mais... mas por uma gestão técnica melhor. O que eu acho que não aconteceu ainda no ano. A gente teve bons momentos com o Cuca, com o Azorio. Descarto qualquer bom momento. Mas eu quero ver esse time com mais padrão, com mais coletivo, com mais ideias, com um potencial mais elaborado. O Cuca influenciou no Esquivel, influenciou no Canobi, influenciou no Coelho, influenciou no Julemar, influenciou em algum momento no Kaique Rocha, influenciou em algum momento no Eric. Eu reconheço isso tudo. Eu reconheço isso tudo. mas não conseguiu fazer essas individualidades virarem um coletivo. Agora a ideia com o Juca é que essas individualidades voltem a ser potencializadas e que a gente consiga transformar isso num coletivo. Que a potência do Zapelli se jude com a potência do Christian, que a potência do Christian se jude com a potência do Julimar, que se jude com a potência do Mastriani, que eu sei que não vai pro jogo, mas enfim. E no setor defensivo a mesma coisa. Acho que é isso que hoje falta pro Atlético. Vontade de fazer mais com as peças que tem. Vontade de fazer mais com as peças que estão ali querendo crescer. E acho que esse cenário de recomeço, acho que esse cenário de folha em branco permite que o Atlético tente buscar isso de alguma forma. Valeu, pessoal? Tamo junto, Arás. Tchau. Tchau. Tchau.